Bom dia pessoal de casa, hoje com vocês mais uma nova receitinha do meu canal, né pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês uma nova receita. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma rosca gigante recheada de toddy. Vamos lá, né pessoal? Aqui ó pessoal, eu já misturei os ingredientes para dar uma crescidinha. Eu usei duas colheres de margarina, cinco colheres de açúcar, dois ovos, um copo de leite e um pacotinho de fermento, né? Que é o fermentinho seco. E misturei todo e deixei crescer por dez minutinhos. Agora aqui, né pessoal, eu tenho meio pacote de farinha de trigo. Vou misturar aqui e vou amassar a minha rosca. Aqui já está, né? Todos os ingredientes aqui. E agora vou misturar aqui, né? Vou misturando aos poucos, né? Porque eu vou fazer apenas uma rosca pessoal, né? Uma rosca, o nome dela é rosca gigante pessoal, com recheio de chocolate, né pessoal? Você que não é inscrito no meu canal, escreve, deixa seu joinha, peço que você fique até o final, para você ver como fazer uma rosca gigante com recheio de chocolate. Uma rosca dessa dá para a família toda, né pessoal? Ela fica bem grande, fica bem gostosa mesmo, pessoal. E ela gasta menos de meio pacote de farinha de trigo, pessoal. Desculpa aí, a gente dá uns errinhos, né pessoal? Agora vou dar uma mexida aqui e vou passar ela para o balcão aqui, né? Para dar uma amassada bem boa nela, né pessoal? Agora vou passar ela para cá, porque tem que dar uma mexida bem boa, para que a massa venha ficar bem firme, né? Fofinha. Quando mais mexe ela, mais ela fica fofinha, pessoal. E ela é muito simples de fazer. Na calda dela vai... Vou repetir, né pessoal? Tava que eu não mostrei como, né? Preparando a calda dela, vou repetir de novo. Gasta dois ovos, duas colheres de margarina, um copo de leite, cinco colheres de açúcar e um pacotinho de fermento. Aí eu deixo ela crescer por mais ou menos dez minutinhos e acrescento a farinha de trigo. Aí quando ela já estiver no ponto, vou deixar ela dar uma crescinha mais ou menos uns quinze minutinhos de novo e vou mostrar para vocês como fazer, como enrolar ela, né? Minha rosca gigante. Aí, ó pessoal, aqui ela já está no ponto, então agora eu vou pôr ela aqui na bacia e deixar ela crescer uns quinze minutinhos e volto para mostrar para vocês como fazer, né? Como eu vou enrolar ela, né? Até daqui a pouquinho, pessoal. Aqui quinze minutinhos estou de volta, pessoal. Agora estou de volta, né? Para mostrar para vocês, né? Aqui ela está bem fofinha, ela chega rasgou, pessoal. Tanto que está fofinha, ó. Quinze minutinhos só. Aí eu cortei ela em três partes, ó. Cortei em três partes, né, pessoal? Agora, né, eu vou fazer assim com as três partes, ó. Né? Vou abrir elas assim. Agora eu vou fazer com a outra. Aí, ó. Agora com a outra, ó. Aí, ó, pessoal, agora eu vou arrumar as três partes assim, ó. Assim, como eu disse que é uma rosca gigante, então eu vou fazer só uma bem grandona, né? Aí eu vou pegar o rolo, né, pessoal? Vou coisar assim essas duas para trás, né? Vou pegar o rolo e dar uma abrida aqui, ó, pessoal, ó. Né? Para mim vir arrumar o toddy aqui dentro, né? Para ela ficar recheada, né, pessoal? Fica muito gostoso, pessoal. Ela fica bem molhadinha por dentro, né? Que aí vai no fogo, o toddy derrete, né? Isso aí de casa que ficar até o final, você vai ver o tanto que ela vai ficar bonita e gostosa. Aqui agora eu tenho o toddy, ó, pessoal, ó. Agora eu vou pegar, né, vou espalhar ele aqui dentro dela assim, ó. Às vezes você assistiu o vídeo e não entendeu, como algum vídeo meu que você já assistiu e não entendeu, se quiser, né, deixar escrito para que eu venha fazer ele de novo, pessoal, pode deixar que eu retorno a fazer, né? Aí agora eu vou fechar ela aqui, ó. Tá vendo como é que fica, pessoal? E ela vai ficar, né? O toddy vai derreter dentro dela, deixar ela crescer mais uns 20 minutos, né? Pensa num arroz que fica gostosa, pessoal. Agora eu vou fazer com as outras duas partes, mesmo que eu fiz com essa, né? Aqui ela tá bem fechandinha, ó, pessoal, ó. Agora eu vou pôr ela aqui, vou fazer com essas outras duas a mesma coisa, né? Vou dar umas grudadinhas ali e depois eu vou comer ela lá de novo, né, pessoal? Agora eu vou abrir, né? Igualzinho eu fiz com a outra, pessoal, eu vou fazer com essa, né? Vou arrumar toddy nela também, né? Da mesma forma que eu fiz com a outra. Peço que você fique até o final, pessoal, pra você ver o tanto que ela fica gostosa. Aí, ó. Agora eu fecho bem fechadinha, né? Pra que quando a sal o toddy não vinha sair, né? Aí, mas essa tá pronta, né? Aí eu vou fazer com a outra a mesma coisa que eu fiz com essas duas, né? Mesma coisinha, pessoal. Vou abrir com o ouro pra pôr o toddy dentro, né? Como sempre diz, né, pessoal? É simples, mas é de coração, né? Aí eu vou por dentro da outra, né? Mesma coisa que eu fiz com as outras duas, eu vou fazer com essa. Aí, ó, pessoal, agora, né? As três já tá tudo recheado, bem fechadinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como trançar, né? Eu vou pegar essa perna, vou levar aqui pra cá. Não deixa muito juntinha, não, pessoal, pra dar o espaço dela vir crescer, ó. Aí eu vou pegar essa e pôr aqui, né? Aí, ó. Deixa um espacinho pra ela vir crescer, né, pessoal? Senão fica muito junta, fica ruim, né? Aí essa assim, né? Aí eu levo essa pra cá e essa pra cá, né? Aí aqui, né, eu vou... Ajeitar as três pra ela ficar bem juntinha. E aí, ó, pessoal. Agora eu vou levar ela, né, no tabuleiro e vou deixar crescer uns 20 minutinhos. Aí na sua casa, se você quiser deixar crescer mais, pessoal, pode deixar, né? Depende, seja da sua preferência. Aí eu vou arrumar ela aqui. Vou dar uma encaixadinha nela aqui direitinho, né? Pegar, dar uma bagunçadinha nela. Aí, ó. Aí ela vai crescer, vai ficar bem grandona. Esse espaço que eu deixei nas pernas dela é pra ela crescer, né? E aí, ó, como fazer uma rosca gigante. Aí, ó, pessoal. Agora eu vou deixar ela crescer uns 20 minutinhos e volto pra mostrar pra vocês como eu vou terminar, né? Aí eu vou fazer uma calda, jogar por cima dela e vou jogar o coco, né, pessoal? Até daqui a pouquinho, viu? E aí, pessoal, aqui eu já deixei ela, hein, de novo, crescer. Agora eu vou levar também fofinho. Vou levar ela no forno pré-aquecido. E o que ela já estiver no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E vou fazer a calda, né? Mostrar como que vai ser a calda. Aí, ó, pessoal, aqui agora eu vou fazer a calda. Eu vou fazer um copo de açúcar e um de água. Vou levar pra ferver e pra engrossar. Aí já quando estiver no ponto, eu mostro pra vocês como ficou. Aí, ó, pessoal, aqui agora já tá prontinha. Tá bem fofinha. Agora que a calda já tá pronta, eu vou jogar a calda nela, né? Eu vou jogar a calda pra jogar o coco. Isso aí que ficou até o final, você vai saber como fazer uma rosca de galho. Olha. E aí, ó, pessoal, agora tá lavando o coco. E aí, ó, pessoal, agora tá lavando o coco. E aí, ó, pessoal. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Agora eu vou partir pra mostrar como fica, né? Como que ela fica por dentro. Tá meio fofinha. Tá quente, pessoal? Olha aí, ó, como que ela fica. e agora pronto é mais um final de uma nova receita quero agradecer a Deus por tudo e você ir de casa até o final não deixe de inscrever no meu canal nem fazer as minhas receitas até a próxima tchau tchau